Oi gente do canal, como vocês estão? Tem que ir com a Gabi, quanto tempo o Gabi não aparece nesse canal Quanto tempo Gente, estamos aqui no Shopping Magu Item Center no caso, né, que chama de Magu porque é do metrô, né Mas a gente pediu aqui suco de laranja Muito bom Muito bom E aí a gente pediu já nossas comidas Eu pedi o higatone bolognese Não sei como é que fala isso, acho que é assim E eu já pedi aqui uma vez, com a tela com a Lara E o Gabi pediu nhoque Que a gente vai dividir Vou provar um pouquinho dela, vou provar um pouquinho do meu E é isso O prato é bonito? Não sei, mano Gente, pediu meu, olha isso Olha o de Gabi Gente do vlog, quem me acompanha de verdade sabe que eu tô há 3 meses procurando esse blush do Prat que tá E eu achei She's that girl, gente Sim, eu não tô acreditando, gente, não parece que é real Eu achei A minha vó vai comprar pra mim A gente fez um presente de aniversário Que foi um aniversário em novembro Mas tudo bem Ela já comprou A gente não vende no Brasil E tipo, mano Gente, a Gabi tá aqui vendo o negócio da Charlotte Seabry Gente, não dá diferença nenhuma Eu sou clara e eu sou no segundo Mano Um, dois, três e... Compram! Mano, eu tô com a cara Peraí Bora você entender aqui mais as nossas comprinhas Gente, a gente é um pouco compulsiva Um pouco impossível Olha só, tudo bem Gente, tudo que eu tava aqui tava na minha listinha Não tinha como eu não comprar, gente Ó, bora mostrar Oi, gente Vem Eu mostrei nossas comprinhas Primeiro eu acabei pra mostrar as delas Tipo, gente Eu comprei uma Eu comprei, tipo Primeiro eu queria o grande Mas, tipo Costava 80 dólares E a mulher falou comigo que era 37 Aí eu fui lá e peguei o menor Mas mesmo assim ele é bom Tipo, o tamanho dele é bom Tem uma coisinha Tem uma linha esponja, gente Tudo pra todos Apaixonada Tudo pra todos É um pó Tudo pra todos Tipo, e ele é rosa Então, tipo, ele fica natural quando você passa Amou Amei Muito lindo, muito lindo E o outro foi um corretivo super legal, né Eu nunca tinha visto esse corretivo antes E no Brasil deve ser, tipo, uns 600 Deve ser carros E, tipo, ele é, tipo, um pincel Que, tipo, você aperta Sim E sai o corretivo É, deve ser um horror Tipo, ele é assim, ó Tipo, viu Aqui não tem nada O pincel não tem nada Eu tento apertar aqui Pra sair o corretivo E ele, tipo, bizarro É, bizarro de bom Porque ele fica muito natural assim na pele Fica muito natural Parece que você tá usando, tipo, nada Mas você não vai usar todo dia, não, né Nunca Eu vou usar isso aqui, tipo Eu quero ser Pesinhas especiais Agora, tá boa a tampinha? Sim Deixa eu ver as tampinhas, gente Ó O meu deu É que, gente Desculpa que eu falei Que ia mostrar preços pra vocês Toda hora Mas eu esqueço Então eu vou falar agora Ó Tudo deu 92 dólares No cartão de mamãe Então tudo bem A minha mãe pediu pra eu comprar, gente Ó Mãe, se você vai te ver nesse vídeo Não tinha o pequeno Tive comprado o grande Mas, tipo, 60ml E um era 30 Então dois dá um desse Sim E eu acho que vale mais a pena Comprar um do grande É Aí eu comprei um grande Que é o Niacinamida Que foi 11,90 Dólares Aí eu não vou abrir não aqui E eu acho que cada pequeno É 6,90 Aí ficou, tipo, 13 e pouco É Ficou mais barato até Fica Aí eu comprei dois Ácidos solicistos, né Né? Sim É Sério, sim É É, acho que só insisto É Esse daqui Acho que só insisto Comprei dois desse Que Um é 9,70, né Aí vocês fazem um cálculo aí Com que dá dois E comprei, gente Eu tava É 9,40 Nossa, mano Mano 49 dólares Mas, véi É tipo, meu sonho A minha mãe me deu de aniversário Porque eu não tenho dinheiro Pra comprar isso Você acabou com dinheiro Do último mês Mano Eu acho que é também Tipo, 20 dólares Mas eu acho que eu consigo pagar Tipo, o negócio de cinema Tipo, eu gastei tudo No dinheiro da minha mãe até agora Eu acho que eu vou pagar o cinema, né Tipo, 8 dólares No meu cartão Gente Vocês não estão preparadas Tipo, olha isso É um espelho Tá vendo? Mano, ele é lindo É um espelho, véi Eu tô chocada Calma, gente Eu não tô preparada Nem vocês Mano Bizarro, bizarro, bizarro Bizarro, gente E isso aqui é muito bom Porque, ó Isso aqui é o parte creme, véi Era meu sonho ter esse blush Não, e a melhor coisa Ele não suja Então Gente, era meu sonho Eu vou chorar Tipo, tô emocionada Ai, gente Mas o ruim é que fica Tipo, o touch do dedo, né Mas é só limpar, né Ai, mas não tem jeito Que vai maquiar a gente assim Eu não gostei Por que tá assim? Já vou lá E aí, depois eu passo uma bucha, gente Não Você não vai passar uma bucha Nesse troço, não Gente, olha isso Tá com o dedo aqui Uma bucha molhada Tá louca Não pode não Não, né Me limpar a água Gente, tô apaixonada Eita, eu ia mostrar pra uma pessoa Que comprei, bizarro Pedi pra mostrar a foto Eita, porra Eu tô gravando, hein Gente, eu tava conversando aqui Todas as pessoas do meio da cama Me deram uma lição Tipo, ensinamento Não, não faz isso Eu me sinto mal O ensinamento da Gabi pra mim Foi comprar na Sepra Que bom Não foi esse ensinamento Que dentro dela, gente Eu ensinei várias Nessas coisas pra ela Amizade Amizade verdadeira Amizade verdadeira Amizade verdadeira E comprar na Sepra Comprar-se como possível Essa Sepra A Gabi Ah, não sei se eu compro Eu Go, Kylie, go Aí eu Ai, mas tipo 49 dólares A Gabi Tá 3 meses Go, Kylie, go Vou influenciar a outra Tipo Ai gente, eu não sou Você influenciável Mas tipo Parece que quando a Giovanna Tá aqui Eu influencio ela E ela me influencia Eu também não sou Você influenciada Mas tipo, como é que a gente é A gente é A gente não influenciava com drogas A bebida do alcoólico Que bom Mas com Sepra Vamos